Olá, pessoal. Eu quero iniciar uma discussão agora sobre a termodinâmica do gás ideal. Diferentes transformações ou processos que a gente pode realizar com o gás ideal. E, num primeiro momento, gostaria de discutir com vocês as transformações isotérmicas de um gás ideal, ou seja, aquelas que você realiza em que a temperatura é mantida constante. Então, se você tem a equação do gás ideal, você vai ter uma certa quantidade de matéria lá dentro, na sua amostra, N, certo? É uma constante, R é uma constante e a temperatura T também é uma constante, porque nós estamos supondo que um processo vai ser isotérmico. Então, as suas variáveis, as únicas duas variáveis vão ser P e V na equação de estado. E aí você pode se perguntar, né, como é que vão se comportar outras variáveis termodinâmicas. Por exemplo, qual vai ser o calor, qual vai ser o trabalho, qual vai ser a variação da energia interna, da entropia e assim por diante. Então, esse tipo de coisa a gente quer determinar. Então, pessoal, num primeiro momento, a gente poderia fazer uma das transformações isotérmicas possíveis é a expansão livre de um gás ideal. Expansão livre é quando você deixa ele expandir livremente num espaço vazio, no vácuo, certo? Então, esse tipo de expansão, ele foi um objeto de estudo num experimento realizado por Joule, já há muito tempo atrás, no século XIX, em que ele pegou uma certa quantidade de gás. Essa quantidade de gás estava num recipiente e a temperatura era monitorada com o termômetro, aqui está marcando 20, 25 graus, alguma coisa assim, mais ou menos. E aí a ideia é abrir uma válvula e deixar o gás expandir para dentro de um segundo recipiente, ocupando também um segundo espaço que está sob vácuo no primeiro momento. Então, esse espaço que está sob vácuo, a gente também está monitorando a temperatura aqui. E está a mesma temperatura que é a temperatura ambiente. Então, o que acontece? Você abre a válvula, o gás se espalha, parte do gás vem para o recipiente que estava evacuado e se você observar a temperatura, a temperatura não muda, certo? Sendo um gás ideal, a temperatura não muda. E a gente sabe, no nosso estudo anterior, que a energia das partículas, a energia cinética das partículas, tem relação com a temperatura. Então, a gente pode interpretar isso de uma maneira bem direta, bem simples, que quando não existe variação de temperatura, é porque também não existe variação na energia interna, ou a energia total das partículas do teu gás. Então, isso é uma característica importante dos gases, apenas nos gases ideais, certo? Então, nesse exemplo aqui, a conclusão é que se a temperatura do teu gás não varia, é porque a energia também não varia, certo? A energia das partículas não varia. Então, como é que a gente explica que a energia não varia? Por que a energia do gás não varia? Cara, basicamente, você pode imaginar o que as partículas estão fazendo durante todo esse processo. No momento inicial, em que você tem uma barreira e que segura as partículas do teu gás em apenas uma parte do volume disponível, ok, você tem ali uma certa temperatura inicial, você tem uma certa pressão, você tem um certo volume. Aí vamos dizer que essa barreira você remove, você subitamente remove a barreira e as partículas estão apenas ocupando um pedaço do recipiente e elas vão, pelo seu movimento aleatório, começar a expandir, ocupar todo o volume. Então, na situação final, todo o volume foi ocupado pelas partículas do gás. Então, o gás, basicamente, ele expande, certo? Ele expande no sentido de ocupar a totalidade do volume. E aí, qual é o trabalho realizado pelo gás nesse processo? Bom, para existir trabalho, para existir trabalho, teria que ter alguma pressão externa, alguma coisa que o gás empurra, certo? É que nem quando a pessoa vai na academia, ela só realiza trabalho no momento que ela empurra para cima, por exemplo, um peso. Então, aqui, o nosso gás não está empurrando nada. Ele está apenas indo para dentro do espaço vazio. Então, você tem um trabalho igual a zero. Outra coisa, qual é o calor envolvido nesse processo? Bom, né, pessoal, vocês sabem que no gás ideal, se as partículas estão mais perto ou mais longe, não faz diferença para a temperatura. Então, se o gás estava na temperatura ambiente, ele vai continuar na temperatura ambiente, certo? A temperatura não muda, porque simplesmente a posição das partículas, ou a localização de cada partícula, pode ter se encaminhado para uma situação em que elas estão um pouco mais afastadas. Mas não existe nenhuma variação em temperatura, não existe entrada de calor do ambiente, nem saída de dentro para fora do calor, certo? Não existe trocas de calor com os arredores. Nós poderíamos imaginar que se essas paredes forem paredes isolantes, beleza, calor igual a zero. E se essas paredes fossem condutoras de calor, também o calor é igual a zero, porque a temperatura do gás não mudou. Então, se a temperatura antes era igual à temperatura dos arredores, após, ela continua igual à temperatura dos arredores. Então, W igual a zero e Q igual a zero. Então, esse fato vai nos dizer alguma coisa sobre a energia interna. Pela primeira lei, a gente sabe que é Q mais W, ΔU é Q mais W, então ΔU igual a zero também. Tranquilo? Então, é tudo coerente com o processo ser isotérmico. Uma pergunta, qual é o valor da entropia, da variação de entropia? Quer pausar o vídeo e ver se tu consegue lembrar como calcular isso? O que aconteceu com a entropia nesse processo? Pois é, pessoal, espero que tu tenha dito que a entropia aumentou. Como a gente viu recentemente, a entropia, quando você dá apenas maior liberdade de posição espacial para as partículas, por exemplo, aumentando o volume, então você tem uma variação de entropia do teu sistema, que vai ser N vezes R, o logaritmo de V2 sobre V1, certo? Isso aqui a gente deduziu trabalhando diretamente com a equação de Boltzmann. A gente tinha aquela equação S igual a Kb ln de W, então daqui que a gente deduziu essa relação em outra aula. Então, essa aqui vai ser a maneira de você calcular. Você teria o volume final, V2, e você tem o volume inicial, que é V1. Então, a razão entre V2 e V1, jogada dentro do logaritmo, vai te ajudar, vai te permitir calcular o ΔS. Então, Nr vezes esse logaritmo da razão dos volumes. Tranquilo? Então, tá, outra pergunta. Essa entropia aqui, o gás está aumentando. Se o volume aumenta, obviamente, a entropia também aumenta. Essa aqui foi uma entropia criada, ou foi uma entropia transferida, que veio do de fora para dentro? Qual é a situação nesse caso, pessoal? Quem sabe, pausa, pensa um pouco a respeito. Pensou? O que você acha? Pois é, né, pessoal? A entropia transferida, ela teria que ser calculada utilizando o calor dividido pela temperatura, certo? E o calor é quanto nesse caso? O calor é zero, certo? Então, calor sobre T vai dar zero. Então, não existe transferência de entropia, não existe trocas de calor para os arredores, não existe transferência de entropia, né, dos arredores para o sistema, ou vice-versa. Então, você pode dizer que, nesse caso, a entropia desse ΔS é todinha ela, a entropia criada dentro do teu sistema. Faz sentido? Beleza, espero que sim. Então, nessa linha de raciocínio, né, a gente pode agora passar para uma segunda situação, que é o que acontece quando você tem uma expansão do teu gás debaixo de uma pressão externa constante. Então, como seria isso? Imagina que você tem o gás, ele está inicialmente aqui no recipiente, certo? E tem um pistão, um êmbolo móvel aqui, ele está inicialmente, vamos imaginar que ele está travado. Você não consegue deslocar no primeiro momento. E aí você coloca, né, para realizar uma pressão constante, você pode deixar a pressão atmosférica agindo, ou você pode, além da pressão atmosférica, botar um objeto pesado aqui, um objeto que tem um, que tem uma certa pressão, né, que vai exercer uma certa pressão e que você não vai tirar dali aquele objeto, ele vai continuar sempre exercendo a mesma pressão o tempo todo. Aí quando você remover a trava, você remove a trava, o que que ocorre? O movimento, né, se sobe, esse êmbolo móvel vai subir e o gás vai expandir, certo? É claro que a pressão do teu gás vai diminuindo, né, à medida que vai subindo o êmbolo, o volume aumenta, a pressão do gás está diminuindo. E aí eu pergunto, né, para ti, trabalho, existe trabalho nesse caso? O gás realiza algum tipo de trabalho? Sim ou não? E se, caso ocorra trabalho, é um sinal positivo ou negativo? Pausa o vídeo e me diz, pensa aí e me diz. Bom, pensou? E o que que tu acha? Então, espero que tenha dito que sim, tem trabalho, né, porque afinal o gás está deslocando alguma coisa que é pesada sobre ele, que pressiona ele, certo? Então, o nosso gás, à medida em que ele sobe, ele está, né, ele tem uma, ele está exercendo uma força contra a parede do êmbolo aqui, né, empurrando esse êmbolo que está, que está gerando, que está trazendo uma pressão externa. Então, você tem uma força envolvida, um deslocamento, então, você tem um trabalho. E aqui, o nosso gás está recebendo energia ou está perdendo a sua própria energia, está utilizando a sua própria energia? É, ele está utilizando a sua própria energia, está gastando a sua energia para realizar esse trabalho. Então, a energia que sai do meu sistema, a energia que sai do meu gás. Então, existe um trabalho, sim, e ele tem um sinal negativo. Perfeito? Então, tá. Com essa consideração feita, o que eu pergunto para ti? O que vai acontecer com a energia interna do gás e com a temperatura do gás, né, se as paredes desse recipiente forem isolantes, termicamente isolantes? O que aconteceria nesse caso? Quer parar para pensar? Pensou? Bom, espero que você tenha percebido, né, que se forem termicamente isolantes, então, o calor teria que ser zero. Se o calor for zero enquanto o W é negativo, o que acontece? calor mais W dá um ΔU negativo. Correto? Então, se a variação da energia interna é negativa, em outras palavras, a energia interna está diminuindo, o gás está perdendo energia, ora, isso significa que o nosso gás, ele vai também ter um abaixamento de temperatura, certo? Lembra que energia interna e temperatura estão estreitamente ligados em um gás ideal? O gás ideal é a energia interna, é totalmente definida pela temperatura, então, quanto menos energia interna, obviamente, mais baixa vai ter que ser a temperatura. E aí, pessoal, aí é que está. Nós estávamos, né, trabalhando hoje com a hipótese de um sistema isotérmico. então, o nosso sistema, no final, ele não pode ter uma temperatura mais baixa, ele vai ter que ter a mesma temperatura inicial. Então, esse tipo de situação aqui, né, com paredes isolantes, ela não vai dar o comportamento que a gente quer no estudo que estamos fazendo hoje. Então, ela não vai poder ter paredes isolantes, certo? Então, as paredes, obrigatoriamente, vão ter que ser termicamente condutoras, para que, à medida que o nosso gás realiza o trabalho, perdendo energia, ele também consiga, pelo menos, receber algum calor de fora, certo? Algum calor vai ter que entrar para dentro do sistema. O gás, talvez, ele tenha um certo atraso na entrada desse calor, talvez demore alguns minutos para esse calor entrar suficiente mas é isso aí que vai acontecer. O gás vai ficar um pouco mais frio à medida em que realiza o trabalho, mas por estar frio e as paredes serem condutoras, o calor, a entropia de fora vai começar a entrar, certo? Então, você vai ter entropia vinda de fora, calor vindo de fora, de um tal modo que a temperatura final vai ficar igual à temperatura inicial. Então, com essas paredes termicamente condutoras, aí sim, você vai ter um delta U igual a zero, porque é um gás ideal e a temperatura não mudou, né? Então, se a temperatura não muda, a energia interna do gás não pode mudar. o trabalho é negativo e o calor vai ser de quanto? Bom, lembra que delta U é igual a Q mais W. Então, é muito simples, né? O valor de W que você calcular, o calor vai ser simplesmente menos esse número, certo? Porque Q mais W aí vão se cancelar na hora da soma e o delta U vai dar igual a zero. aí fica faltando só a questão de como calcular esse trabalho. Como é que eu vou calcular esse trabalho? Bom, isso também já é conhecido, é um trabalho de expansão do gás W igual a menos a pressão externa vezes a variação de volume, certo? Então, a gente sabe calcular isso porque também já aprendemos. Então, é bem tranquilo de resolver esse tipo de situação. Vou fazer aqui um exemplo com números. Vamos dizer que o gás ele está a 300 Kelvin, certo? Vamos supor que essa aqui é a condição do nosso gás em temperatura e que num instante inicial, num instante inicial, o nosso gás ele está a uma pressão de 4 bar ocupando um volume de 12 litros. Então, vamos botar aqui a escala 1, 2, 3, 4 bar, certo? 4 bar aqui e os volumes aqui 10, 20, 30, certo? Então, aqui, nessa linha cinzenta eu tenho a pressão externa que vai ser uma constante, conforme o volume do gás aumenta, a pressão externa não muda nada e você tem na linha vermelha a pressão do gás que essa sim é uma variável e aí o gás vai expandir até, vamos dizer, 20 litros, certo? Retornando aqui na figura, percebe que você tinha aqui uma situação um pouquinho mais da metade do recipiente inteiro, vamos dizer que seja 12 litros o volume inicialmente e no final o volume vai ser então de 20 litros, tudo bem? Então, essa é a variação do volume de 12 para 20 litros. Então, aí a gente vai, né, vamos lá, de 12 para 20 litros, né, vamos dizer aqui, 20 litros, vamos aqui. Então, qual é a pressão no segundo momento? Qual é a pressão do nosso gás aqui no final? quer calcular? Não é nada complicado, né, porque a gente sabe que P1V1 é igual a P2V2, que é igual a uma constante, tranquilo? Nesse caso, P1V1, 4 bar vezes 12 litros, então, 4 bar vezes 12 litros é igual a, é igual a, 4 vezes 12, 48, 48 bar vezes litro, então, isso aqui é a nossa constante K, né, 48 bar litro ou ainda, né, lembrando que bar litro é 100 joules, 4.800 joules, se você quiser expressar assim. E aí você pode, né, tranquilamente isolar a pressão P2. Quer fazer o cálculo aí e determinar a pressão P2? 48 bar litro dividido por 20 litros, 2,4 bar. Certo? Então, nós temos aí, né, a nossa, a nossa situação, os nossos, os nossos parâmetros de P e V e eu pergunto para ti, qual é, né, qual é o trabalho, qual é o trabalho realizado pelo gás? Bom, vamos calcular? Menos a pressão externa vezes a variação de volume. A variação de volume é daqui até aqui, de 12 para 20 é 8 litros, concorda? E a pressão externa é de quanto? A pressão externa eu coloquei na marca de 1 bar, que é a do ambiente. Então, 1 bar vezes 8 litros, né, então vai ser o resultado menos 8 bar vezes litro. Então, em outras palavras, W é igual a menos 800 joules. Tranquilo, pessoal? Então, tá, temos esse valor negativo aí, menos 800 joules, porque o gás está empurrando alguma coisa, né, então ele está perdendo energia pela realização do trabalho, só que, como nós falamos anteriormente, né, o ΔU igual a zero, porque o nosso sistema, ele está em condição de temperatura constante, então a gente pode concluir, né, que se esse é o trabalho, o calor vai ter que ser mais 800 joules, e desse modo, o ΔU, que é a soma dos dois, vai dar zero. Tranquilo? Então, tá. Outra pergunta, a gente poderia calcular, né, também, ou indagar, qual é a variação de entropia. Então, vamos lá, ΔS, ΔS é de quanto nesse caso? Bom, a gente sabe que aqui houve variação unicamente do volume, né, não da temperatura, então ΔS é só uma questão de aplicar aquela equação NR logaritmo natural de V2 sobre V1. E aí, né, quanto é que é o valor de NR? Ninguém nos falou o valor de NR, mas, cara, PV igual a NRT. Então, PV dividido por T é o NR. Tranquilo? Vamos fazer isso. Quanto é que era mesmo o valor de PV? PV era, em unidades do SI, 4.800 joules. 4.800 joules. Só que tu vai dividir pela temperatura T, que é 300 Kelvin. Lembra que estava aqui, 300 Kelvin. Então, corto zero com zero, outro zero com outro zero. 48 sobre 3, isso é 16. Então, 16 Joule por Kelvin, 16 Carnus. Então, NR é 16 Carnus. Então, vamos lá. Jogando isso no nosso cálculo, ΔS igual a 16 Carnus vezes o logaritmo do volume final, 20 litros, pelo inicial, que é 12. Então, 20 sobre 12, né, litro com litro já cancelado, ΔS igual, calculador em mãos, vamos fazer, 16 vezes o logaritmo de 20 dividido por 12. Faz aí, tu fez aí? Se tu não fez, faz e vê se tu acerta. Eu encontrei 8,17 Carnus. Certo? 8,17 Carnus. Então, tá. Vamos, vamos tentar identificar agora dessa variação total de entropia, quanto foi a entropia criada, certo? Porque a gente tem uma entropia que é criada dentro do sistema e um pouco, né, da entropia transferida para dentro do sistema. Percebe? Lembra que nós tínhamos calor entrando no nosso sistema? Tem entropia entrando no sistema? Então, a gente pode perguntar quanta entropia veio de fora para dentro? Tranquilo, a gente pode, a gente pode fazer esse cálculo que a entropia transferida ela vai ser o calor dividido pela temperatura. Nesse caso, quanto é o calor? O calor era 800 Joules. Vamos lá, 800 Joules dividido por 300 Kelvins. Então, a entropia transferida Quando é que dá isso? Vou colocar para cá esse pedacinho. Quanto é que dá isso, pessoal? 800 sobre 300 é o mesmo que 8 sobre 3, 8 dividido por 3, 2,67 ficando até a segunda casa, tá? Então, a entropia transferida 2,67 Carnot. Eu vou deixar com sinal positivo porque está vindo de fora para dentro, aumentando o conteúdo que está dentro, certo? Então, aí, consequentemente, você pode deduzir que a entropia criada nesse processo, um processo termodinamicamente que a gente considera irreversível, ele cria o que? A diferença entre 8,17 e 2,67 qual é a diferença entre esses dois números? 8,17 menos 2,67 5,5 então você tem uma criação de 5,50 Carnot. Certo? Tinha que criar um pouco porque o processo não é realizado com a pressão do gás equilibrada com a pressão externa. Faz sentido? Então, você está com uma diferença entre a pressão do gás que é bem mais alta do que a pressão externa, certo? Elas estão muito diferentes e isso quer dizer que o processo é irreversível. Então, alguma entropia, um pouco de entropia está se criando aqui. Então, tá, pessoal. Isso é um processo com uma pressão externa constante. A gente pode, por fim, ir para uma terceira situação que é um processo de expansão ou compressão do gás ideal em condições reversíveis. Lembra que reversível é uma palavra da termodinâmica que é um termo técnico que tem um sentido muito preciso. Reversível quer dizer que você tem o que é a característica mesmo do processo reversível? quer dizer o que, pessoal? Quer dizer que é sem criar entropia. Lembra que a entropia pode ser criada, mas não pode ser destruída. E se você criar alguma entropia num processo, o universo não poderá jamais retornar à situação original. Então, aqui, para que seja reversível, ou seja, para que o universo possa retornar eventualmente a condição original, inicial, nós precisamos fazer o processo sem criar nada de entropia. E aí, isso quer dizer que, na prática, quer dizer que você não pode desequilibrar as pressões externa e do gás, e você também não pode desequilibrar a temperatura dos arredores e do gás. Certo? Então, nesse caso, é importante entender que a pressão externa e a pressão do gás, elas vão ter que andar juntas. Certo? Então, uma maneira de fazer isso, é se, vamos dizer que no primeiro momento eu tenho aqui alguns objetos pesados gerando a pressão externa, então eu vou ter que remover pouco a pouco essa pressão externa para deixar com que o gás expanda. Certo? Então, a gente poderia colocar isso num gráfico. Teria essa situação aqui, percebe que em vermelho você tem aqui a pressão do teu gás e em cinza, a curva cinza é a pressão externa. Então, percebe que elas andam coladinhas uma na outra, você vai aliviando a pressão externa e o gás vai realizando a expansão e vai aumentando o seu volume, vai realizando um trabalho. Então, essa é a situação que a gente tem aqui. Tranquilo? Então, tá, daí a pergunta é como é que vai ficar os nossos cálculos termodinâmicos. Bom, a pressão inicial de 4 bar, volume inicial de 12 litros é exatamente igual ao que nós tínhamos feito no sistema anterior, então, os mesmos números. Então, a gente vai ter também o volume final de 20 litros com a pressão final, como a gente já tinha calculado 2,4 bar. E aqui, né, lembrando que P1V1 é igual a P2V2 que é igual a K e nós calculamos K é 48 bar litro ou 4.800 Joules. Isso aqui já está pronto da questão anterior. Aí fica a pergunta, ok, qual foi o calor? Qual foi o trabalho? Qual foi a variação de entropia? não há mistério, né, pessoal? Na parte de trabalho, nós já conhecemos como fazer esse cálculo, né, a integral da pressão externa dV, desde o volume 1 até o volume 2. Então, isso aqui, a pressão externa é igual à pressão do teu gás, então, menos a integral da pressão do gás dV, desde o volume 1 até o volume 2. A gente já viu isso anteriormente, então, só uma recapitulação. E P, no caso, pode ser equacionado como nRT sobre V dV. Então, desde o volume 1 até o volume 2. Então, tá aí, né, essa é a integral que tu resolve, né, tu joga as constantes para o lado de fora, então, aquele resultado que nós já tínhamos encontrado anteriormente, menos RT, logaritmo de V2 sobre V1. Certo? Então, esse aqui, esse aqui é o cálculo que tu vai ter que fazer. Lembrando, né, que tem um atalho, porque nRT é a mesma coisa que PV, né, lembra que PV é igual a nRT. Então, nRT, eu não sei o N, não sei o T, até sei o T, né, 300 Kelvin, mas eu não sei o N, não me der, não tem problema, é igual a PV esse negócio. Então, eu vou calcular o W. Quer pausar o vídeo e fazer o cálculo? Pausa o vídeo e faz. Então, tá, vamos ver. Menos, nRT vale 4.800 J, vezes, o logaritmo de 20 sobre 12. Vamos fazer esse cálculo. então, 4.800 vezes o logaritmo natural, abre parênteses, 20 sobre 12. Hum, 2.452, arredondando, né, com sinal negativo. Então, menos 2.452 jovens. Então, percebe, nós temos aqui um trabalho. E esse trabalho é bem maior do que o trabalho que a gente encontrou na questão anterior. Lembra que na anterior foi um trabalho de menos 800, né, em termos, desconsiderando o sinal negativo, 800 é bem pouco. O que é esse 800? ele representa aqui nesse desenho apenas essa área aqui, que é o valor de pressão externa multiplicado pelo delta V, correto? Percebe? Então, é essa área desse retângulo aí. E agora, na situação do processo reversível, nós estamos falando aqui do 12 até o 20, esse é um delta V, mas a pressão externa ela acompanha a pressão do meu gás, certo? Então, aqui, o que eu tenho que considerar é toda essa área aqui do gráfico. Então, o processo reversível, ele tem essa característica, ele vai realizar o trabalho máximo que é possível. Então, nesse exemplo, 2.452 joules de trabalho foram realizados pelo gás. E aí, né, fica bem tranquilo também, né, você calcular o calor, né, você poderia lembrar que calor é igual a menos trabalho porque delta U é igual a zero. Delta U é igual a zero e esse, por sua vez, porque é um gás ideal e a temperatura não variou, certo? Nós estamos falando justamente de um processo isotérmico, porque, então, é gás ideal com variação de temperatura igual a zero, não mudou a temperatura. Então, a energia interna não muda, permanece a mesma, então, o calor vai ter que ser menos o trabalho. Então, em outras palavras, o calor é menos o menos 2.452 joules, então, o meu calor é igual a mais 2.452 joules. Feito? Essa é uma maneira de você calcular. Mas existe outra maneira, né, existe outra maneira, você também pode calcular por meio do delta S, né, lembra qual é que é o nosso delta S? Delta S é NR logaritmo de V2 sobre V1, certo? Porque só está mudando o volume acessível às partículas, né, só está mudando o volume acessível às partículas. Então, é aquela coisa, tem mais posições para cada partícula se colocar no espaço, então, delta S vai ser esse aí que a gente derivou na outra aula daquela relação de Boltzmann. E aí, interessante, né, pessoal, interessante que é bem tranquilo fazer esse cálculo, é, lembrando, né, NR é igual a PV sobre T, como a gente calculou anteriormente, voltando aqui, percebe, NR é igual a PV sobre T e é 16 Carnot, então, você pode fazer aquele, exatamente aquele mesmo cálculo de antes e você vai encontrar um delta S igual a quanto mesmo? Quanto foi? Delta S, 8,17 Carnot, está aqui, 8,17 Carnot, foi o nosso resultado. E aí que está, pessoal, agora eu te pergunto aqui, quanto desse delta S veio da entropia transferida de fora e quanto é a entropia criada? Poderia parar o vídeo um minutinho e refletir a respeito? Pois é, pessoal, espero que você tenha dito que a entropia criada é zero, certo? Porque nós estamos falando de processo reversível, um processo que é, por definição, um processo que não cria entropia. Então, a entropia transferida de fora é o próprio delta S, o valor de delta S é o que foi totalmente transferido. A entropia do gás variou apenas, unicamente, por causa de algo que veio de fora. E aí, você vai lembrar que a entropia transferida de fora ela pode ser dada, pode ser dada, uma relação com o calor, que é essa aqui, né, calor é T vezes a entropia transferida, sendo a temperatura uma constante. Então, olha só que interessante, cara, olha só, você vai fazer que é igual a T vezes a entropia transferida, certo? Agora, a entropia transferida ela vai ser NR logaritmo de V2 sobre V1, porque ela é igual a delta S. Então, você tem aqui, né, NRT, escrevendo em outra ordem aqui, NRT logaritmo de V2 sobre V1. Exatamente, é a mesma fórmula que a gente usou para o trabalho, só que com o sinal negativo, né, ele foi removido e foi deixado positivo, percebe? Então, é isso. Eu poderia calcular, então, dessa maneira, né, ou simplesmente, né, eu poderia, já que eu tinha o delta S pronto de antes, eu poderia apenas pegar o delta S, substituir aqui e multiplicar pela temperatura, para encontrar o calor. 8,17 Carnot vezes 300 Kelvin vai dar aquele 2.400 e pouquinhos que a gente tinha achado antes. Certo, pessoal? Então, tá, era isso, né, estamos sabendo a termodinâmica dos processos à temperatura constante com o gás ideal. Se houver perguntas, quem sabe, deixa uma mensagem, entra em contato e a gente tenta resolver. Um abraço. Um abraço.